nacionais. Sabrina Barbosa que encontra os detalhes pra gente. Sabrina, como vai funcionar essa mudança, hein, Sabrina? Empresas como a AliExpress e a Shopping também estão antecipando aquela cobrança de 20% sobre os produtos internacionais pra este sábado. Essa taxação já vai começar a ser feita a partir deste sábado. Mas, enquanto isso, alguns lojistas paraibanos, bem como também brasileiros, estão comemorando essa situação porque dizem que tem a questão de igualdade e competitividade no mercado. É um momento de, assim, de comemorar, é, não tenha dúvida porque a gente está tendo, pelo menos, assim, uma competitividade agora mais próxima, né? Ainda eles ainda vão, ainda estão ganhando, mas é um começo, né? Então, pra gente é muito bom porque a gente vai agora ter mais, assim, condições de competir, né? Um pouco ali perto do preço deles. Então, a gente tem que comemorar mesmo e agradecer. Eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho como é que fica a realidade da Paraíba a respeito dessa questão de competitividade. Quando tem a questão dos produtos nacionais, quando tem a questão dos produtos internacionais que chegam aqui com muita facilidade. E hoje, o que é que os lojistas dizem quando procuram a CDL pra informações e orientações? Não, todos é pelo, é unânime, né? Exatamente, é a concorrência desleal, porque isso pra gente é uma concorrência desleal, né? E ainda tem outro problema. 80% das mercadorias que vêm de fora, né? Que entram no Brasil por essas empresas, 80% delas entram irregularmente. Como é que está o perfil hoje do lojista no nosso estado? Olha, a gente, no nosso estado a gente tem muita dificuldade por causa dessas concorrências desleais, né? Então, por exemplo, essas taxações hoje, a normal, é em torno de 70% da taxação. O governo só taxou 20%. Então, eles ainda têm uma vantagem de 50% que nós pagamos aqui dentro do Brasil, né? Em relação a eles. Então, tem que fazer tudo quanto é de, 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 assim, de expertise, né? De ofertas pra gente atrair aquele consumidor nosso aqui dentro do nosso estado e do nosso país. Porque realmente tem uma concorrência real. Nós agradecemos por essa taxação, mas ainda é pouco. Porque o correto era pra ser paritário, né? Todo mundo tem a mesma, o mesmo, a mesma taxação que nós temos aqui dentro no Brasil, era pra eles lá de fora também terem. Porque aí ficava todo mundo concorrendo tudo dentro do coisa. A gente aqui ainda tem o emprego, que a gente tem a arrecadação de impostos, que a gente, a gente entrega pro governo, tem os empregos que nós geramos. Então, tudo isso. Enquanto ele lá, o consumidor que tá comprando aqui, ele tá dando emprego lá na China, principalmente na China, né? Então, tem que pensar nisso aí também. Então, 7h25 agora, eu vou falar com o Renatinho. O Renatinho, o Tantaninho.